E aí pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é a segunda parte do vídeo sobre Flamengo e Grêmio, o 5x0 do Flamengo na semifinal da Libertadores. Fiz um outro vídeo falando da parte do Flamengo, na verdade sobre comentando uma declaração do Jorge Jesus após o jogo. Esse aqui é falando do lado do Grêmio. Não é nem a análise do jogo em si, a análise do jogo eu acho que já ficou até um pouco tarde, eu não consegui gravar o jogo na hora, estava no ar na transmissão da ESPN, então fazendo um comentário mais um pós-jogo ali. E sobre o lado do Grêmio, acho que uma coisa que esses 5x0 acabam deixando como marca é que para a próxima temporada, ou para as próximas temporadas, talvez o Grêmio tenha que tomar alguma, fazer uma reflexão e tomar algumas decisões importantes. Elas não são nem necessariamente decisões difíceis, elas são importantes. Nos últimos anos o Grêmio conseguiu montar um dos melhores times do Brasil, se não for o melhor, sobretudo em qualidade de jogo e sobretudo pensando no time titular. Então um time titular muito bom, que todo mundo gostou de ver jogar, que conquistou muitos títulos, ganhou Libertadores e dava sempre a sensação de que poderia ir mais longe no Campeonato Brasileiro se estivesse se dedicando ao Campeonato. E isso acho que bastou. O Grêmio vendeu bem para a sua torcida a ideia de que o Grêmio não tem condições financeiras até de competir com o Flamengo, com o Palmeiras, para tentar ganhar um Campeonato Brasileiro, um Campeonato longo, em que você precisa de um elenco muito grande e estar jogando bem de forma competitiva semana após semana, para o Grêmio isso ficaria muito pesado, mas concentrando o foco nas Copas o Grêmio teria condições de encarar essas equipes. Bom, e de certa forma conseguiu, né? Ano passado caiu só na semifinal da Libertadores e perdendo em casa para o River Plate, depois de ter ganhado fora de casa, foi uma eliminatória em que o Grêmio esteve muito perto de chegar à decisão, seria uma segunda decisão seguida, ganhou já a Libertadores de 2017, e dessa vez chegou até a semifinal da Copa do Brasil e até a semifinal da Libertadores. Então, assim, acho que eu, de certa forma, ainda que eu gostasse de ver o Grêmio jogando para valer o Brasileiro, assim, a estratégia meio que estava dando alguns resultados, mas talvez agora seja o momento de pensar um pouco além disso, de de repente mudar um pouco o planejamento, que não é para mudar tudo, porque está tudo errado, não, é porque o momento virou outro, e com cenários diferentes você toma decisões diferentes. O 5x0 do Flamengo, e até a forma como foi o 1x1 do jogo de ida e o 5x0 do jogo de volta, mostraram um Flamengo muito superior ao Grêmio. Claro que as ausências de jogadores importantes do Grêmio foram marcantes no jogo de ida, o Maicon e o, só entrou no segundo tempo, o Jean-Pierre, no jogo de volta o Jean-Pierre e o Luan, ali o Grêmio ficou meio capenga em alguns setores e acabou tendo dificuldade de se encaixar no jogo, mas no geral ficou uma sensação de que o Flamengo foi muito superior ao Grêmio, de que o Flamengo neste momento é um time superior ao Grêmio. Uma sensação que a gente não tinha em outros momentos, mesmo quando o Grêmio não ganhava o título, ficava com a sensação de que, não, o Grêmio num dia bom é o melhor time do Brasil, ou é até igual a qualquer time do Brasil. O ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas ficou a sensação de que, olha, o Grêmio num dia bom pode ganhar do Palmeiras. E no final de contas o Grêmio ganhou do Palmeiras na Libertadores deste ano. Então, acho que... E o Flamengo já tinha eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil de 2016, quando o Palmeiras foi campeão. Era um Palmeiras bem diferente, mas... Então o Grêmio conseguia se bastar das Copas e dar os bons resultados em Copas que faziam valer a condição dele de melhor ou de um dos melhores times do Brasil. E agora contra o Flamengo, o Grêmio ainda tem um dos melhores times do Brasil. Mas claramente ele ficou abaixo do Flamengo. O Flamengo não é só um time que tem bons resultados, é um time que tem um futebol melhor. Claro que o dinheiro ajuda. Claro que o Jorge Jesus ter sido uma contratação que caiu sob medida lá para o Flamengo também ajuda. E claro que isso não invalida o excepcional trabalho que o Grêmio faz com o Renato Gaúcho e com essa base atual. Agora talvez, para a próxima temporada, o Grêmio precise dar um passo a mais, para frente. O Grêmio precisa de algo a mais que não tem... que talvez essa forma de trabalhar deu muito certo em um pouquinho de 16, mas principalmente de 17, de 8 e de 19. Mas agora talvez para 20 o Grêmio precisa avançar um pouquinho mais. O que eu estou querendo dizer com isso? O Grêmio talvez tenha que promover alguma pequena renovação no grupo, pegar alguns jogadores um pouquinho mais jovens, um pouquinho mais rejeunecidos, que consigam dar um pouquinho mais de gás para esse time, que de repente tornem o elenco um pouquinho mais forte. Talvez o Grêmio precise investir pelo menos em um grande jogador e acertar a mão nessa contratação. Porque o Grêmio tem o Cebolinha, é o grande jogador do Grêmio. E o Grêmio investiu no Tardelli para ser esse grande jogador agora. Mas acabou não dando certo. Então o Grêmio precisa fazer contratações mais certeiras agora, que façam diferença no time, para o time ficar melhor. Eu acho que o time do Grêmio é muito bom, mas ele está em um nível de qualidade muito semelhante ao dos últimos anos. O Luan vinha jogando muito, mas na época o Cebolinha não era tudo isso. Quando o Luan cai, o Cebolinha emerge como o grande craque do Grêmio. Então o Grêmio sempre ali, e o Arthur saiu, não teve uma reposição tão à altura. Agora o Mateuzinho está surgindo, mas acho que o Grêmio precisa avaliar um pouco o elenco. Não é nada radical, mas acho que o Grêmio precisa ter carinho nas contratações que for fazer e precisa pensar que não adianta só manter o time bom como ele é. Vai precisar melhorar esse time. Vai precisar dar um passo a mais. Renovar com o Renato Gaúcho seria uma coisa importante, seria uma coisa boa, porque mantém a linha de trabalho. Não vejo nenhum time que talvez também fizesse o Renato Gaúcho se interessar por sair, ainda que ele não tenha contrato para o ano que vem, só faz contrato de ano em ano com o Grêmio. E estão negociando aí a renovação. O Bolzan falou isso nesta quarta-feira. Mas ele poderia querer ir para o Flamengo, que é um time que tem identificação e tem dinheiro. Mas o Flamengo não vai, não agora. Então o Grêmio é o candidato natural a manter o Renato Gaúcho. Isso é importante para o Grêmio. E avaliar bem. Fazer contratações mais pontuais, mais certeiras. Gastar bem o dinheiro que tem. E de repente encaixar melhor o Tardelli no time, porque é uma contratação que já foi feita, um investimento que já foi feito. E é um bom jogador que pode entregar mais ao Grêmio. O Grêmio precisa acertar a mão no centroavante. O André foi o ponto mais fraco do Grêmio no jogo contra o Flamengo. E essa função está carente no Grêmio já há um bom tempo. O Grêmio estava com o Jael, a Lita, sabe? Não é que o Grêmio estava muito bem mesmo quando conquistou o título. Nessa função de centroavante. Então o Grêmio precisa olhar um pouco o que tem feito e ter em mente que a questão não é mais manter um bom time. É a questão é fazer esse time ficar ainda melhor para o ano que vem. E eventualmente, mesmo eventualmente perdendo cebolinha. Caso o cebolinha seja vendido, que é uma coisa que pode acabar acontecendo, repor. Não vai repor um jogador à altura, mas de repente pega dois, três, que compensem com o dinheiro que viesse. Mas o Grêmio precisa ter isso. Que é assim, aquela estratégia que funcionou nos últimos três anos foi ótimo. O torcedor gremista foi muito feliz com ela. Mas talvez o momento do futebol brasileiro peça algo a mais dos times. E o Grêmio precisa dar esse algo a mais. E é um dos que está mais perto de fazer isso, né? Porque já tem um time muito bom. E já vem numa linha de trabalho muito bem sucedida. Mas é isso. Então, se você concorda ou discorda, escreve aqui nos comentários. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber a notificação. Dá um joinha se gostou no vídeo. Dá um... se não gostou do vídeo, tá bom? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.